Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica, você que clicou neste vídeo. Neste vídeo, eu quero responder a uma pergunta dos nossos inscritos, que é o Gessé Estrela. É uma pergunta que ele fez, na verdade, um pedido que ele fez aqui no vídeo do professor Manfredo, Filosofia e Ontologia. Ele assistiu à entrevista e deixou aqui um comentário dizendo Gostaria de compreender melhor a diferença entre ser e ente. Como eu sempre digo aqui, o seu comentário, a sua pergunta, eles poderão ser objeto de um novo vídeo, assim como foi o caso do Gessé Estrela, o seu comentário. Então vamos lá. Antes disso, para você que clicou neste vídeo, já deixa aqui o seu like, o seu gostei, comentários e perguntas, porque eles poderão gerar um novo vídeo, uma nova discussão. E compartilhe este vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Muito bem, este vídeo faz parte da playlist Filosofia para Iniciantes. Eu poderia fazer essa explicação, a diferença entre ser e ente, a partir de uma perspectiva aristotélica ou a partir de uma perspectiva heideggeriana, mas eu vou preferir fazer a partir de uma perspectiva tomista, de Tomás, de Aquino, que eu vejo que para quem está iniciando, para quem não é estudante ou professor de filosofia, que eu vejo que é mais viável, é mais fácil de ser compreendida, a perspectiva tomista. Bora! Ente é tudo o que é, ou seja, é síntese de ser, mas determinação. Ente são os seres determinados. Eu sou um ente, esse aparelho celular é um ente, este lápis é um ente, estes óculos são ente, esse foninho de ouvidro que eu estou usando é um ente. Tudo o que é, é ente. Então ente são todos os seres. E o ser, o ser é o fundamento do ente, o ser é aquilo que fundamenta os entes, é o sustentáculo do ente enquanto ser que existe, enquanto algo que existe, algo que é. Ou seja, o ente é essa dimensão abrangente que perpassa todos os entes, tudo aquilo que existe. Ou seja, o ente são os seres determinados. O ente, ele se revela nos seres, ou seja, desculpa, o ser se revela nos entes, mas ele não se esgota nos entes. Ele perpassa todos os entes, mas não se restringe aos entes. Essa dimensão abrangente, abarcante, que fundamenta tudo o que existe e são os entes. Os entes é o ser determinado. Eu aprendi na minha graduação que ente é síntese de ser mais determinação. O ente é um ser determinado, esse celular é um ser determinado, mas não é o ser. O ser não se esgota nesse celular, ele não está restrito a esse celular. Ele fundamenta o celular, mas também tudo aquilo que existe, que são entes. Os entes, ou o ente, ele tem ser, mas não é o ser, porque ele não esgota o ser, ele não representa todo o ser. O ser, ele perpassa os entes individualizados. O professor Manfredo, na entrevista, ele toca no ponto seguinte, que, segundo Heidegger, o Heidegger fez uma observação, que a filosofia esqueceu do ser. Ela se debruçou em estudar o ente, estudou o ente sobre o horizonte do ser, pensando que estava estudando o ser, mas estava estudando apenas o ente sobre o horizonte do ser, e esqueceu de estudar o ser, de teorizar o ser. Essa é uma crítica que o Heidegger faz, a metafísica, e o professor Manfredo menciona na entrevista que o Gessé Estrela assistiu, e a partir dessa entrevista ele deixou esse comentário. Agradeço aí a pergunta do Gessé Estrela, espero ter respondido a sua questão. Se você gostou, deixa o like, comentário, perguntas aqui, o que você achou dessa explanação, e compartilha o vídeo com mais pessoas. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo. Gessé Estrela